Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão, os quais noutros tempos foram rebeldes, quando a longa-animidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, oito almas se salvaram pela água, que também como uma verdadeira figura, agora vos salvo o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. vamos ler agora Judas, verso 5, 6 e 7, diz aqui, mas quero lembrar-vos como quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles eído após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Amado Pai Celestial, nós lemos, Senhor, a sua palavra e agora nós te pedimos que o Senhor, lhe fique a palavra, dependemos em tudo, Pai, do teu Espírito, para nos ajudar enquanto consideramos a sua palavra, pois entregamos-nos assim ao serviço do Senhor, Senhor, confiando na graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus, entregamos-nos assim ao teu serviço, Pai, no santo nome de Jesus e para a sua glória, em nome do Senhor Jesus. Sobre-me, graçado Senhor, que a um infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo. Jesus já perdido, ele me achou. Amém, Senhor Jesus. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos continuar aqui agora com a mensagem, há umas que estão em prisão, que nós iniciamos domingo, mas nós estamos considerando, pensando sobre isto, o ministério de Cristo se repete neste dia, há uma repetição, o irmão Brana colocou isto como uma pergunta, mas ele mesmo responde. E, na verdade, ele disse, Hebreus 13,8 tem que se repetir, porque ali diz que Jesus é o mesmo de ontem e hoje eternamente. Ele não é o mesmo no sentido de dizer, ah, ele está na história. Não, ele é o mesmo em ação, porque ele disse que estaria conosco e em nós até a consumação dos séculos. É isto que a mensagem veio fazer, é isto que a mensagem do Elias, de Malaquias 4, do sétimo anjo de Apocalipse 17, faz. Nos traz ao conhecimento do que é Jesus hoje. Ele não nos apresenta um Deus histórico, um Deus que foi, que fez grandes coisas. Nos apresenta um Deus que é e que continua atuando da mesma maneira. E, de uma maneira, vamos dizer assim, um tanto, às vezes parece que não fazendo alarde, não chamando atenção, fazendo coisas maiores hoje. Às vezes, você pode ver o movimento denominacional falando de grandes coisas. E você pode dizer, oh, meu Deus, que coisa, não é? Eu até creio que coisas acontecem lá, eu creio, sei que acontecem, o profeta disse que não é o homem em si, o homem até pode ter um dom, mas o que faz acontecer são a fé das pessoas. E as pessoas, sem o esclarecimento, elas acreditam que Deus está ali. E você vê hoje tantas pessoas paradas, decepcionadas com a religião, porque elas constataram que não era tudo aquilo que foi propagado, que aquilo não era realmente a realidade. E se decepcionam depois de um tempo. É muito comum você ver pessoas que você diz, eu era daquela denominação, eu era daquilo lá, mas eu estou parado. Porque elas se decepcionaram. Mas a mensagem do sétimo anjo, ela vem nos trazer a realidade das coisas, ela nos trouxe a realidade das coisas. Ela nos colocou diante do programa, dentro do programa de Deus, e isto é o que nós, como crente da mensagem de Malaquias 4, precisamos entender. que a mensagem é a mensagem, não para fazer uma grande propaganda e algo, não. Você nem deve pregar a mensagem no sentido de milagres, de cura. Porque eu creio que isso está reservado para o povo da mensagem, de maneira secreta. Como Jesus disse em Lucas 17 e 20, o reino de Deus não vem com aparência exterior. não é uma demonstração, é algo quieto, trabalhando. E a verdade é que nossas vidas, do povo que tem tido a revelação dessa mensagem, você é um possuidor dessa mensagem. E você deve caminhar com tranquilidade, sabendo que Deus vai te manter aqui, até que Ele determinou o seu propósito. Quando se encerrar o tempo, você é levado para casa. Não tenha dúvida disso. E eu digo, eu sou muito contente em estar vivendo, estar trabalhando para o Senhor, ajudando alguns dos seus filhos com a palavra. Não faço isso como uma profissão, um profissionalismo. Eu faço isso porque isso está no meu coração. Desde que Jesus me salvou, quando eu nunca pensava que teria qualquer ministério, eu não podia ficar quieto, eu tinha que ir conversar com as pessoas e falar sobre Jesus. Enquanto Ele me der vida aqui, eu quero fazer. Mas, quando eu não tiver mais nada que fazer aqui, o meu desejo, eu não sei o que Ele fará, eu não posso dizer para Ele como Ele deve fazer, mas é o meu desejo. É ir embora. Eu não... não quero ficar aqui só por ficar. Eu quero saber que... é como alguém que terminou o seu período de trabalho e quer ir para casa. Esta é a verdade. Isso é o que está no meu coração. Porque é para isso que você vive. Você vive para levar as boas novas, semear a semente. Eu sei, você pode dizer, você já é um homem velho, por isso você fala assim. Talvez, um pouco, mas isso está no meu coração. Eu fico olhando para os jovens, e sei que os jovens estão começando, é como uma planta que está ainda crescendo, está dando fruto aqui, e eu sinto às vezes pena do jovem, porque que não olhe para esse mundo com alguma esperança. Porque não há qualquer esperança nesse mundo. Tudo aqui é realmente corrompido. Viva aí, trabalhe, estude, mas esperando o Senhor. E você tem aquela experiência do batismo com o Espírito Santo, que te sela no reino de Deus, que te sustenta, porque você será muito decepcionado se você colocar esperança nesse mundo. Se você pensar que esse mundo vai te fazer feliz. não, ele vai te fazer um miserável. Vai te fazer uma pessoa decepcionada. Então, põe a sua esperança nas coisas de cima. Como disse Paulo, viva, mesmo tendo que participar desse mundo, como aqueles que não participam. Esperando no Senhor. Glórias a Deus. Mas, então, o profeta lê essa escritura, essas escrituras, nessa mensagem, almas que estão em prisão. E aqui, então, diz que Cristo padeceu. Começa no verso 18, né? Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo padecendo pelos injustos. A Bíblia diz que pode ser que por alguém bom, alguém se anime a morrer. Mas, não foi assim com Cristo. Ele morreu por mim, quando eu não tinha nada de bom em mim. Eu era um perdido. E ele veio e se colocou aqui. Ele morreu não só por nós que estamos aqui na mensagem, mas morreu pelos pecados do mundo. Ele morreu pelos pecados de Nero, daquele terrível que incendiou Roma e culpou os cristãos. Ele morreu pelos pecados de Mussolini. Morreu pelos pecados de Hitler. Morreu pelos pecados de todas as pessoas, pior pessoas. mas eles não aceitam o perdão. Eles não aceitam o que Jesus lhes ofereceu. Você, nós somos esses privilegiados que aceitamos o presente, aceitamos a vida. Ele nos deu a vida. Depois de estarmos mortos sem nenhuma esperança, Cristo veio e nos deu vida. Aleluia! Então, diz que ele foi mortificado na carne, mas vivificado no espírito. Aleluia! E o verso 19 diz que ele foi, o qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Você sabe que, já falamos isso, vocês conhecem, a pessoa pode estar presa e estar livre no seu espírito. E pode estar livre no físico e presa no espírito. O que mais tem pessoas nesse mundo, a maioria das pessoas nesse mundo, estão presas. E há pessoas mesmo professando o cristianismo, há pessoas mesmo professando a mensagem, que elas são presas. Seu espírito está preso. Elas não conseguem adorar a Deus com liberdade. Elas não conseguem se apresentar para Deus de uma maneira livre para adorar a Deus. Elas não conseguem se vestir, até se vestir, até se projetar como uma cristã, por exemplo, a mulher. Ela tem que se projetar para o mundo, porque ela está presa ainda quanto ao mundo. Ela está muito preocupada no que a sociedade vai dizer da sua maneira de se apresentar. Então, ela tem que se apresentar de um jeito que o mundo diga, não, ela está bonita. ela realmente é linda, não é? Olha como ela está se apresentando lá. Então, as pessoas estão presas ainda, estão amarradas. E há aquelas almas que estão presas por espíritos tão terríveis que elas não conseguem se libertar. Elas não conseguem adorar a Deus, não conseguem aceitar. E elas estão buscando alguma coisa. O profeta comparou quando ele estava visitando o zoológico, não sei se em Nova York, ou em uma cidade nos Estados Unidos, estava visitando o zoológico e ele deparou-se diante de uma jaula onde uma águia estava presa. E o profeta disse que ela estava ali desejando-se libertar. Mas ela estava presa. haviam barras de ferro que ela se jogava, ela estava toda ferida, machucada, de se bater contra aquelas grades de ferro. Porque ela queria sair dali, mas ela estava presa. O profeta disse, assim estão muitos filhos de Deus, se batendo, se arrebentando, se quebrando. Ficam todos feridos porque eles estão presos. Eles não foram criados para estar em uma prisão, mas os seus espíritos estão presos. E então eles não conseguem se libertar. E Mombrando até fala em outra mensagem, já lemos aqui, ele disse que aquelas pessoas, ele teve uma visão e viu pessoas gritando e viu elas presas e elas diziam nos liberte dessa prisão do inferno, Mombrando. Mombrando nos liberte dessa prisão do inferno. Estavam presas por cadeias do inferno. Então, essa é a conexão. A palavra de Deus vem e liberta a pessoa. Faz dela livre. E essa pessoa é livre no seu espírito. Tem um espírito livre, feliz, alegre. Ela não está rancorosa, ela não está com ódio, ela não está com amargura, porque ela foi livre. A Bíblia diz que aquele que o filho libertar verdadeiramente será livre. E então ele diz que Jesus foi e pregou para esses espíritos em prisão. Que na verdade a Bíblia diz que foram rebeldes no dia, no seu dia, quero que você guarde bem isto, cada dia, cada era, cada dispensação, Deus enviou a libertação, Deus enviou um libertador. E as pessoas rejeitaram no dia de Noé, diz a Bíblia. Rejeitaram no dia de Noé, rejeitaram no dia de Sodoma, no dia de Abraão, eles não reconheceram o enviado de Deus e eles continuaram presos. Esses mensageiros, esses profetas, falaram de um libertador que vivia, como Jó, no seu dia, que foi o primeiro livro da Bíblia, diz o irmão Brana, foi o livro de Jó, não foi o Gênesis. O Gênesis foi colocado ali porque Gênesis quer dizer semente, o princípio, a origem, mas na verdade o primeiro livro da Bíblia foi Jó, o livro de Jó. E ele, Jó, como nós falamos aqui, ele, primeiramente, ele estava, no capítulo 14, estava dizendo, ah, se eu pudesse, ah, se eu soubesse, ah, se fosse possível, ah, se o homem voltasse a viver, ah, eu esperaria, isso, aquilo, mas de repente, ele diz, ah, o meu Redentor vive, ah, eu sei que o meu Redentor vive, e eu verei com esses olhos, não outro, e daí se exclama, não é? Então, eles viram, viram algo que estava no futuro. Isaías viu o Messias como alguém que já tinha realizado, porque a Bíblia diz que o cordeiro foi sacrificado, diz lá em Apocalipse, que ele foi sacrificado antes da fundação do mundo. Deus não é pego de surpresa, Deus viu tudo, Deus viu todo o quadro, ele proveu, ele proveu um sacrifício, ele sabia o dano que Satanás causaria aos seus filhos, mas ele proveu um sacrifício. Satanás pegou, conseguiu lá no Éden, através da serpente, conseguiu se jogar para dentro dos seres humanos, até ali ele não podia, mas houve uma mistura, misturou as sementes, mas Deus vem e traz a separação. Ele enviou a palavra, como Jesus falou da parábola do semeador, e disse que houve um que semeou o joio no meio do trigo, e os discípulos que iriam arrancar, ali, o pai de família, disse, nós vamos arrancar, disse, não, 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 deixe, deixe crescer junto, deixe ele crescer, quando for para colher, no tempo da colheta, eu vou enviar colhetadores para colher o joio, eles vão ser também amarrados em molhos, mas eu vou também enviar mensageiro para colher trigo, e eles serão levados para o meu celeiro, o trigo, e o joio será amarrado para ser levado ao fogo, é, está ali, Mateus 13, não é? É a parábola do trigo do joio, então essa é a questão, há mensageiro para juntar joio, as pessoas são ajuntadas por algum tipo de voz, são atraídas por alguma voz, mas você foi atraído pela voz do sétimo ojo, não é, não é algo assim, é, 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 religioso, organizacional, é uma voz, é, ah, quando a mensagem veio, eu escutei, lá em 70, 72, 70, comecei a escutar já no, ali no, antes do final do ano, 72, e depois eu escutei um líder religioso, e ele levou, e ele levou o seu pai na rádio, na Rádio Universo, para dizer, olha, aqui está o meu pai, o meu, isso que era o sogro dele, não é? E ele disse, nunca me esqueci aquilo, ele disse, olha, eles já são pessoas, são cristãos há tantos anos, e eles nunca viram esse batismo, esse profeta, que estão falando aí, né? E, eu disse, ah, porque não é da organização mesmo, não é? Não é da organização, aquilo me chamou a atenção, mas nunca viram, né? Os fariseus também nunca tinham visto, nunca reconheceram Jesus, olhavam na escritura, estava ali, mas eles não podiam reconhecer que aquele homem era ele, então, eles não puderam ver, porque isso não é uma organização, não é uma denominação, isto é a voz de Deus para reunir os seus filhos, né? Aleluia! Por isso, por isso, a mensagem não é uma organização, nós não temos um um pastor-presidente, um bispo, um apóstolo para nos dar ordem, ainda que Deus tenha apóstolo, né? Mas a igreja, cada igreja, ela é autônima, ela é, a igreja é autônima, o que te segura, não é, ah, é qualquer coisa, nós chamamos o bispo lá, ou nós chamamos o apóstolo, nós chamamos o, o supervisor geral, ele vai resolver o problema, não, é você com Deus, é você que ouve a mensagem, e você sabe, você discerne, aquilo é Deus ou não é Deus, é, você está entendendo? É, o que nos une com os outros irmãos da mensagem, não é que nós estamos ligados numa organização, nós estamos ligados pelo Espírito, é a comunhão, como disse Pedro, de fé igualmente preciosa, é, é esta comunhão de Espírito, que nos segura, se você perder essa comunhão de Espírito, você perdeu tudo, não há nada, você está realmente fora, então, Jesus foi e pregou, estavam lá presos, e ele foi no inferno e pregou para eles, é o que está dizendo na Bíblia aqui, desceu as regiões, lá embaixo, no seu corpo teofânico, naquele corpo que apareceu para Abraão, corpo teofânico, de Elohim, que Abraão chamou Elohim, Senhor do Todo Suficiente, ele foi, desceu lá, e pregou para eles durante o tempo que o seu corpo estava na sepultura, mas para salvar eles, não, o homem é salvo aqui, eles rejeitaram, era apenas como um testemunho, daquilo que Noé tinha pregado, era verdade, daquilo que Abraão tinha pregado, daquilo era verdade, eles simplesmente como um testemunho, isso aqui que nós vamos chegar também, mais tarde aqui na mensagem, não sei se hoje ainda, o profeta falando, concernente a isto, a mensagem chegando aos inteiramente perdidos, você, talvez nem imagina, mas o poder que está nessa mensagem, quando entrar na fase, da terceira etapa, então, você vai ver isso aí, que há aqueles que dizem que já tem a terceira etapa, mas, não tem nada disso, não tem o poder, aquela terceira etapa, quando ela se abrir, quando ela entrar em operação, será, para a noiva, e juízo para os de fora, porque eles não entrarão mais, eu vou começar a ler, porque senão eu vou falando, e as horas vão passando, nós paramos aqui no parágrafo 240, 240 da mensagem, almas que estão em prisão, e eu quero continuar aqui então, diz aqui o mensageiro, almas que estão em prisão, parágrafo 240, ele diz, lembre-se dos anjos, que não guardaram o seu principado, que nós acabamos de ler aqui, em Judas, o que vai, eu quero deixar claro isso aqui, o que vai levar as pessoas a se perder, não é que elas cometem erros, falhas como pessoas humanas, porque você vai ter falhas até o final, não estou aqui enaltecendo pecado, erro, não, mas você terá falhas com o ser humano, possivelmente você vai sair do culto aqui, vai cometer várias falhas ainda, falha em pensamento, até em palavras, em tanta coisa, mas você tem que saber aonde você está parado, foi isso que os anjos não souberam, quando você ouve uma voz, você tem que discernir a voz, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas não ouvem a voz do estranho, elas, opa, essa voz é estranha, essa voz é estranha, então elas não seguem a voz do estranho, então diz aqui, que os anjos não guardaram sua posição, de repente, uma terça parte dos anjos, dos céus, todos, estão ouvindo a voz de Lúcifer, elas não discerniram entre Miguel e Lúcifer, a direção estava com Miguel, mas como Lúcifer, era um anjo de luz, muito poderoso, o aferidor, diz a Bíblia, que vivia no meio de pedras afogueadas, que era o líder da música, nos céus, nos corais, ele nos convenceu que ele era o maior, que ele era o líder, você já notou, que sempre alguém se apresenta, dizendo para você, olha, se você não crê como nós, você está perdido, se você não crê em mim, diz o profeta, este é um bom sinal, que esse indivíduo está perdido, porque um verdadeiro mensageiro, diz, se você não crê na palavra, para Cristo, aleluia, mas então ele diz, eles não guardaram o seu principado, porém foram deixados ali, naquela casa de prisão, em trevas, onde o mundo está andando hoje, você entende isto? Onde é que está o mundo? Andando em prisões, em trevas, as pessoas estão andando sem direção, as pessoas estão batendo a cabeça nas paredes, as pessoas estão sem direção, então ele diz, naquela prisão, em trevas, onde o mundo está hoje, nessa mesma prisão, não há arrependimento, eles não conseguem se arrepender do que estão fazendo, aleluia, seguindo aqui no 218, ele diz, eu me pergunto, eu faço a pergunta, diz o profeta, eu estou me perguntando, perguntando para si mesmo, seu ministério, acende completamente, da mesma forma, nos últimos dias, quer dizer, ele sobe da mesma maneira, o ministério de Cristo, nos últimos dias, sobe da mesma maneira, é o mesmo? aleluia, vê você, a congregação diz amém, é? veja, diz, é, seu, segundo ministério, seu, segundo ministério, ele estava profetizando, seu terceiro ministério, estava pregando, aos perdidos eternamente, vamos entender isto, podemos, talvez nós usamos mais a palavra, etapas, que o Mumbana coloca, ministério, seu segundo ministério, seu primeiro ministério, fazendo milagres, seu segundo ministério, estava profetizando, seu terceiro ministério, ou vamos dizer, terceira etapa, estava pregando, aos perdidos eternamente, as três montanhas, Deus mostrou, para o Mumbana, três picos, as três montanhas, e assim por diante, os perdidos eternamente, quero que você, realmente, guarde isto, isto é muito sério, chegará o momento, que a mensagem será pregada, aqui, para ninguém mais aceitar, para ninguém mais vir, eu estava vendo, às vezes eu pregando no rádio, estou ali, ontem ainda, um ouvinte, me ligou, eu não dei tempo, não tenho dado telefone, porque daí, não tenho, às vezes, tempo ali, para ficar atendendo o telefone, e também, às vezes, não é tão proveitoso, pessoas, geralmente ligam, para pedir oração, e nós estamos ali, para falar de algo mais, que as pessoas entendam a palavra, mas esse, ele disse que ele é teólogo, que fez teologia, já falou comigo outra vez, disse que quer vir aqui, no espaço do hino, ele ligou para mim, e daí, queria fazer pergunta, e pergunta, digo, irmão, vamos sentar junto, que é melhor, eu tenho a impressão, principalmente, quando a pessoa, tem uma cabeça, meia grande, desculpa, cabeça cheia, de alguma teologia, é mais difícil, ele está sempre ouvindo o programa, não é, não estou falando de um outro, que criticava, aquilo, acho que parou, cansou, ou eu mudei de horário, ele mandava mensagem, para criticar, esse não, ele ouve, ele dá atenção, ele estava inculcado, porque ontem, eu bati duro, no batismo, não sei se alguém aqui, escutou o programa, alguns escutam, eu bati forte, quanto ao batismo, ele disse, mas então, a pessoa tem que ser batizada, dessa maneira, e se ela não consegue, não, irmão, o ladrão da cruz, não pode ser batizado, e foi salvo, se a pessoa não tem condição, mas, ele disse, olha, melhor é nós assentarmos juntos, não, eu vou aí, para nós conversarmos, eu espero que ele venha, mas, não é, não é, mas eu digo uma coisa, a mensagem não é entender o batismo, é, o pessoal da unicidade, eles entenderam o batismo, mas eles não captaram nada da mensagem, nada, então, é entender, isso é a coisa mais difícil, entender que Deus nos falou, através, foi tirada a foto ali, porque eu tinha, supostamente ia ser passado um vídeo, mas não está ali, mas, é, as pessoas entenderam que esse homem, foi enviado por Deus, para nos falar a palavra, essa é a coisa mais difícil, é, essa é a coisa mais difícil, então, diz ele aqui, eu me pergunto, repete, é o mesmo, quer dizer, o ministério, agora ele disse, assim como o pai me enviou, eu também vos envio, as obras que eu faço, vós também as fareis, mais na frente ele disse, o pai o enviou, a ele, Jesus, pregou para os que podiam ser salvos, e para o último, pregou para os que não podiam ser salvos, eu digo a vocês, prepare-se, estejam atentos, porque se você acha, se você acha que o momento está difícil, eu digo difícil, não financeiramente, porque você ainda tem comida, você ainda tem um lugarzinho para morar, você ainda, nós aqui não podemos dizer que isso aí está difícil, mas o que está difícil é em relação à mensagem no sentido, no sentido mensagem geral, muitas ideias que surgem usando o nome de mensagem, e trazendo ideias que não tem nada a ver com a mensagem, mas você, isso é para testar, irmão, isso você sabe que quando você vai prestar uma, você vai fazer uma, realmente uma seleção, a pessoa vai prestar um concurso, ou um curso, você sabe que existe ali, no mínimo, três, no mínimo, vamos assim, que seja três perguntas, uma delas é certa, ou às vezes até mais, uma delas é certa, as outras é para confundir, uma das perguntas é certa, e você tem que discernir, entender, entre o que é parecido e o que é certo, você está entendendo? assim é que satanás está testando as pessoas, usam ideias, pensamentos, distorções, para testar a sua fé, para testar seu conhecimento, para saber aonde você está afirmado, você entende? Aleluia! Então, a última parte, foi aqueles que já não podiam ser salvos, e ele segue, então, dizendo, Sodoma e Gomorra, Lucas 17, Jesus dizendo, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, então ele diz, Sodoma e Gomorra, Jesus se referiu, a ambos, nos dias de Noé e Sodoma e Gomorra, como no futuro, antes da vinda do filho do homem, assim será, nos dias, como foi nos dias de Noé, assim será, como foi nos dias de Sodoma, ele se referiu a Noé, diz o profeta, Noé teve três puxadas também, três etapas, primeiro, trabalhando, pregando, construindo, e na sua terceira etapa, a porta já estava fechada, ele entrou para dentro, Deus fechou a porta, não foi ele que fechou a porta, Deus fechou a porta, e ele ficou ali sete dias na terra ainda, e as pessoas se zumbando cada vez mais, porque agora o velho se prendeu com a sua família, e esses bichos lá dentro, mas no sétimo dia veio a chuva, o profeta diz, veja que sempre houve três etapas, nós vamos ver aqui, nós vamos presenciar aqui, ele nos mostrando, já estou aqui, no parágrafo 300, ele fala dessas três puxadas, três etapas do ministério, ele diz aqui, ó, ouça, todos aqueles que rejeitaram a mensagem, da hora, antes da condenação, antes da condenação, o evangelho foi pregado, aos condenados, primeiro, antes que eles fossem, sem misericórdia, não é fechou, foi um testemunho, Deus fechou a porta, depois da sua terceira puxada, depois da terceira puxada em Sodoma, as portas foram fechadas, não houve mais misericórdia, os dez, não puderam ser encontrados, Abraão ficou orando, orando, senhor, se tiver dez, o senhor popa a cidade, sim, mas não tinha, então, ele tirou, logo, com as suas filhas, e destruiu tudo, é isso que acontecerá nesse dia, então, sua terceira puxada, depois da terceira puxada em Sodoma, as portas foram fechadas, não houve mais misericórdia, os dez não foram encontrados, e os perdidos, o evangelho foi pregado aos perdidos, os quais não podiam ser salvos, porque foi simplesmente reticência, tem sido dessa maneira em cada era, cada era rejeita a mensagem, antes do julgamento, então, vem a mensagem para os perdidos, irmãos, eu fui chamado, para crer nessa mensagem um dia, creio que cada um de vocês aqui, vocês que estão na internet, também foram chamados, mas eu estou falando em mim, eu, Deus tratou comigo lá, sem conhecer a igreja, e eu fui buscar uma igreja, não foi que Deus me levou, Deus não permitiu eu ir, assim alguém me levar na denominação, e eu ir lá, aceitar Jesus, não, eu fui lá para me declarar que eu era um cristão, mas em seguidinha depois, menos de um ano depois, a mensagem veio nas minhas mãos, então, a minha sorte está nessa mensagem, eu não espero nada fora dessa mensagem, nada, 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 tudo para mim é esta mensagem, tudo para mim é a mensagem do sétimo anjo, espero que é para vocês também, então, prepare-se, porque logo, 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 estaremos nessa terceira etapa, aí está na internet, você vendo aqueles que já estão, mas é só conversa, eles estão lá, dizer, eles já estão na terceira etapa, já tem tudo, como disse Paulo, já estão reinando sem nós, mas deixe chegar essa terceira etapa, há um poder, que virá essa noiva, aí sim haverá um poder, e o profeta disse que haverão grandes sinais, mas será passado o tempo, o profeta viu naquela visão da tenda, pessoas faltando um braço ser criado ali, perna, pessoas entrando ali, numa cadeira, numa cama, deitado ali, numa cadeira de roda, e saindo caminhando, e dizendo, e disse que o repórter perguntou, alguém que entrevistou, e disse, o que aconteceu lá dentro? Eu não sei, não é um espetáculo público, isto não será um espetáculo público, esse poder que está vindo a noiva, que está reservado, mas sabe por que ainda não aconteceu? Isso é graça de Deus, porque quando isso acontecer, ninguém entrará, e eu espero que ainda a porta está aberta nesta manhã, para que alguém entre, não é? Então segue o profeta dizendo, será então sem, o parágrafo 314, será sem misericórdia, já não haverá misericórdia, talvez você já ouviu isso aí, alguém dizendo, olha, a misericórdia foi tirada em 63, não, não, aí nós tínhamos ficado fora, porque o profeta diz, quando isto acontecer, ninguém entrará mais, é, sem misericórdia, veja, a misericórdia foi enviada a eles, por meio de um profeta, você crê isso? A misericórdia foi enviada a eles, por meio de um profeta, Deus está trabalhando, é através de uma mensagem, eles não creram nisto, Deus é misericordioso, porém, ele enviou misericórdia, porém, eles não receberam, ele sempre envia misericórdia, primeiro, para depois trazer o juízo, mas eles não reconheceram, eles não quiseram, esse é o dia em que nós estamos vivendo, esta é a hora, muito tarde, mas estamos aqui, ainda, estamos aqui, diz o profeta, o mundo continua indo adiante, quando Noé entrou na arca, o mundo continuou a se mover adiante, os escarnecedores, naquele dia, eles ainda tinham suas festas de sexo, eles ainda comiam, bebiam, casavam, faziam coisas que eles fazem hoje, bem, exatamente, exatamente, normalmente, ah, diz o profeta, ah, aquele, ele começa criticando, ah, ah, aquele velho santo, rolador, fechou a porta, ora, vocês já ouviram falar de tal coisa? ah, ah, vocês sabem o que ele diz? que todos nós vamos ser afogados, tolice, onde está a água? quer dizer, é assim, as pessoas ouvem, isso assim, está vendo o que ele está dizendo? Que tem que crer nesse profeta, está vendo o que o pregador está dizendo? Que para eu ser salvo, é mais ou menos o que aquele irmão, aquele ouvinte que me perguntou, que coisa, ele me perguntou, na verdade, o batismo em nome de Jesus, porque eu procurei fazer bem claro ali, eu quero continuar aí naquele assunto do batismo, colocando como tema, você crê na Bíblia? e, então, veja, ah, está vendo, está vendo o que ele está dizendo? Que as nossas religiões não servem, que tem que entrar na arca, ah, ah, que coisa linda, porque não é para eles, diz o profeta, eles não sabiam, que quando essa mensagem estava seguindo adiante, eles não puderam ver isto, que o fogo, e a ira do juízo, estava vindo, uma labareda de fogo e enxofre, estava ardendo nos céus, eles não puderam ver isto, os mensageiros puderam, Ló também sabia disso, ele sabia que algo estava acontecendo, da mesma maneira como é hoje, da mesma maneira como é hoje, você entende? exatamente da mesma maneira, exatamente a mesma coisa, a ira está ardendo, bombas atômicas estão pairando, tudo está no fim, é a mesma coisa, imagine, uma humana fala isto há 50 anos atrás, mais de 50 anos, imagine você, imagine você hoje, como as coisas estão tão perto, está chegando a hora, aleluia, há algo dentro da gente, ontem passei com o Alessandro e o jovem que estavam juntos ali em Bento, e um lugar ali simples, onde tem uma família ali, e logo a gente pensou, vamos fazer o evangelismo, vamos ver se fizemos, vamos lá, distribuir mensagem, folheto, a gente não sabe, temos o que fazer até o fim, mas chegaram a hora, porque está no meu coração, e eu penso que está no coração de vocês, ver pessoas serem salvas, e nós temos o que fazer, de repente, o profeta disse que a noiva também, ministra para as virginécias, talvez chama alguém que não seja noiva, mas que seja, sirva para a virginécia, mas, porque a virginécia entra salva, ela é salva, só não teve azeite para subir, para ver na hora que precisou, por isso ficou, mas, você sabe que uma hora dessa, vai haver um basta, Deus vai dizer, para, chega agora, eu vou tratar com a minha noiva somente, talvez não dentro de um prédio como esse, não sei como, a coisa vai ficar um pouco difícil, as portas estão fechando, talvez você que não se filie ao sistema religioso, não é talvez, o profeta disse que vai acontecer, eles vão pôr ali algo, um lacre ali na porta, algo dizendo assim, fechado, foi lacrado, e o profeta diz, vocês terão que se reunir em algum lugar por aí, até que isso aconteça, você tem que estar preparado para essa hora, você tem que estar vestido realmente, com essa armadura de Deus, e você, não tendo um celular, não podendo usar um celular, porque você vai ser identificado hoje, estava vendo, sequestrar um motorista de caminhão, mas ele conseguiu esconder o celular, e a empresa encontrou ele, que o celular hoje sabe dizer, onde você está pelo celular, foi lá e acharam, não só ele, tinha outros lá que estavam, no cativeiro lá, então, você com o celular, todo mundo sabe, pode descobrir onde você está, então naquela hora, não poderá ter comunicação no celular, nada, é um chip que te diz onde é que você está, é um chip do celular que te diz, exatamente onde você está, vão rastrear e te encontrar, você vai ter que ter um outro meio para se comunicar, aleluia, o profeta diz, Ló, fez o último chamado em Sodoma, ele diz, melhor, o anjo, não Ló, Ló fez, o mensageiro, quem quer que fosse, Deus representado, Deus representado para aquele dia, Deus representado em carne humana, fez o último sinal, realizou o último dever, estava tudo terminado, estamos caminhando para esta hora, que o Senhor nos ajude, e diz o profeta, e o homem, que tem o Espírito de Deus nele, ou a mulher, é claro, vive essa palavra, é bom você guardar essas frases, o homem ou a mulher, que tem o Espírito de Deus nele, vive essa palavra, vive essa mensagem, não se engane, não se engane, esta mensagem não é mais uma igreja que surgiu, esta mensagem é o chamado de Deus, para reunir os eleitos, posicionar no seu lugar, selar para o rápido, você que veio para essa mensagem, não se engane, não tente viver, assim se equilibrando, como uma denominação, entre nessa mensagem, permita que essa mensagem, entre em ti, tem uma experiência com Deus, como nós lemos aqui, o profeta, naquela simplicidade, de um menino, de um jovem, adolescente, buscando, um encontro com Jesus, para aqueles que estavam aqui, na sexta-feira, sabe, ele dizendo, orando, ele disse, eu não sabia orar, eu não sabia, como é que se a gente orava, eu nunca tinha estado, numa igreja, nunca tinha participado, não sabia, eu via as vezes, as pessoas dizendo, Deus falou comigo, alguma coisa, ele disse, foi, se retirou lá, um lugar, e disse, senhor, o senhor teria uns minutinhos, para falar comigo? Era como ele sabia orar, o senhor podia me dar, alguns minutinhos, falar comigo? Eu precisaria conversar, com o senhor, eu tenho feito, algumas coisas erradas, aliás, eu tenho sido, muito errado, esperou um pouco, nada aconteceu, aí ele, pediu de novo, senhor, eu sou, eu sou na verdade, muito mal, mas eu, eu precisaria que o senhor, viesse falar comigo um pouco, nada aconteceu, e assim foi, insistiu, insistiu, chegou o momento, que ele disse, desesperou, ele disse, é senhor, eu acho que eu sou, eu sou muito ruim mesmo, e eu sei que o senhor, não vai então falar comigo, e começou a chorar, desesperou, então ele disse, aí ele falou comigo, é quando o vaso, se quebra, é quando você, se derrama, na presença dele, é quando você, entende que não dá, para continuar, e ele disse, ele então falou comigo, e eu saí correndo, eu cheguei em casa, eu peguei um inário, e saí correndo, e a mãe disse, o que está acontecendo filho, ele disse, eu, ele falou comigo, algo aconteceu comigo mãe, e a mãe disse, filho, tu vai ficar louco, acho que tu não está bem certo a cabeça, e ele disse, eu saí para a linha do trem, correndo, saltando no ar, eu não sabia o que fazer, é isso que acontece, é isso que acontece, quando ele fala contigo, você, não fica uma vida, apenas uma vida formal, você entra na presença de Deus, você não tem vergonha, de confessar os seus pecados, de dizer, eu estou errado, eu estou vivendo uma vida errada, eu estou perdido, você desespera, então algo acontece, então ele te diz, mas eu te perdoei, eu te remi, amém, louvado seja o nome do senhor, então ele continua dizendo, veja, e um homem que tem o Espírito de Deus nele, ou uma mulher, vive essa palavra, leva bem para dentro deles essa palavra, esta é a pulsação, seu coração pulsa com essa palavra, aleluia, irmãos, eu, essa mensagem veio nas minhas mãos, eu não sabia ler direito, eu estava, não sabia ler quase nada, eu estava aprendendo a ler, acho que a metade das letras do alfabeto, eu ainda não conhecia, mas eu tentei a ler, e me ajudou a aprender a ler, e quando eu já estava lendo, mais ou menos, aí eu queria mais mensagem, tinha muito pouco, aí eu, escrevi para o, o irmão Galdona, na Venezuela, ele me mandou mensagem em espanhol, imagina, sujeito que está recém aprendendo a ler em português, agora quer ler em espanhol, vontade de ler mensagem, eu consegui uma fita do irmão Brana, a fita do sinal, só em inglês, eu gastei aquela fita ouvindo, você pergunta, entendeu alguma coisa? Não, não entendi nada, mas me fez muito bem, cada vez que eu ouvi, eu chorava, quase, cada vez, me tocava o coração, por ouvir a voz do mensageiro, amém, aleluia, ainda hoje, eu já li, todas as mensagens que saíram em português e espanhol, e li várias vezes, a maioria delas, se você vai lá na minha estante, você vai ver que elas estão todas marcadas, aleluia, mas chega uma nova, eu quero ler, às vezes eu pego uma e antes de dormir eu leio toda, e ainda marco, eu não estou pensando que vou encontrar algo muito superior, até porque as mensagens, tem uma linha antes do selo, depois do selo tem outra linha, mas não importa, eu quero ouvir o mensageiro, eu quero ler o que ele disse, e isso faz tão bem para a minha alma, porque é a voz do sétimo anjo, amém, e o profeta diz, os predestinados, esta é a pulsação, os predestinados, pois a palavra do Senhor vem a eles, aos predestinados, e eles são a palavra para as pessoas, você sabia que você se torna a palavra para as pessoas? se você vive essa mensagem, aonde você está, você está pulsando essa mensagem, os seus atos estão revelando essa mensagem, amém, aleluia, cartas escritas e lidas por todos os homens, sua vida, disse Paulo, vocês são a carta de Cristo, lida por todos, é isso correto? ele pergunta, poderia a terceira puxada estar em ação? ele pergunta, é mais uma pergunta que ele faz, poderia a terceira puxada estar em ação? ainda não era, graças a Deus que não era lá, mas agora, depois de mais de 50 anos, estamos aí, a qualquer momento, e o profeta disse, isso não será dito, olha, irmãos, atenção, começou a terceira etapa, não, não vai ser dito assim, não vai sair no jornal, que começou a terceira etapa, não vai sair no programa da televisão, ou, do rádio, o mesmo programa que a gente prega, diz o profeta, você vai notar, que essa igreja, começa a diminuir, ainda não está diminuindo, sai alguns, entra outros, alguns saem, outros já entram, já entram, até mais do que saíram, mas, vai, o profeta disse, ela tem que chegar, que o ministério de Cristo, esteja exatamente, em operação nela, aleluia, então eu sei, que algo estará acontecendo, eu sei, que nossos cabelos brancos, vão começar a desaparecer, não é começar, é de um momento para outro, num piscar de olhos, diz a Bíblia, seremos transformados, desculpe a minha emoção, mas eu espero, que isso esteja pulsando em você, pulsando em você, que está aí na internet também, aleluia, como disse o profeta, se você pensa que eu estou louco, me deixe assim, estou me sentindo bem, eu estou me sentindo muito bem, eu ouvi a voz de Deus, aleluia, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus, glória ao Senhor Jesus, amém, diz o profeta, bem, você diz, a igreja vai, sim, eles irão, a igreja irá, antes da tribulação, mas vai passar um grande aperto, eles continuarão indo adiante, exatamente do mesmo modo, três, é perfeição, o ministério chegou a sua perfeição, quando, produziu Cristo novamente no natural, é a pergunta que nós fizemos, já no domingo passado, o que o profeta faz, repete-se o ministério de Cristo nesse dia, o ministério chegou a sua perfeição, quando, reproduziu Cristo novamente no natural, entre seres humanos, como foi predito, como foi nos dias de ló, assim será agora, oh meu Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém, quando algum dia, quando Deus algum dia, afastar, o espírito da terra, o seu espírito da terra, você entendeu isso? quando Deus algum dia, afastar o seu espírito da terra, irmão, ela está perdida, tudo está acabado, amém, veja, ele segue dizendo, e as pessoas rirão dessa mensagem, rirão dessa mensagem, já estão fazendo, e farão mais, você vai ver pessoas, que supostamente estiveram na mensagem, e hoje já estão rindo da mensagem, eu já vi isso, e você verá mais isso, tem que chegar a esse momento, porque eles têm que selar seu destino, porque a pessoa que rir dessa mensagem, ela não tem a mínima esperança, ela está zombando de Deus, porque essa mensagem, é a voz de Deus, é Deus falando conosco, aleluia, está bem, disse o profeta, será um passado, voltando, num desses dias, será um passado, siga adiante, simplesmente seja membro da igreja, corte o seu cabelo, mulher, corte o seu cabelo, pinte o seu rosto, é isso que você quer fazer? Faça, siga adiante, você quer tomar o nome de pai, filho e Espírito Santo? Faça, se você quiser tomar, assim, faça disto, três Deus, seja pagão, siga adiante, apegue-se à organização, faça isso, se você quiser, aleluia, profeta disse, é, pessoa diz, eu dancei no Espírito, eu falei em língua, ó, eu tenho visto demônios, falar em língua e dançar também, é o fruto que mostra, é o testemunho que mostra, amém, Senhor Jesus, amém, não, não, amigo, é a palavra que diz, é a palavra que diz, a pessoa e a palavra tem que ser um, amém, está vendo? Jesus e a palavra era o mesmo, ele era a palavra, e quando Jesus vive no ser humano, isto faz, esse ser humano e a palavra, a mesma coisa, sua vida, diz o que você é, o que você vive, diz o que você é, aleluia, enquanto vocês continuam cantando, Mumbana, cantou um corinho, ele está já indo para o encerramento, ele disse, longe do Senhor andei, é, volto para o lar, volto agora para o lar, abro os braços de amor, abro os braços de amor, volto ao lar, Senhor, enquanto vocês continuam cantando, eu quero perguntar-lhes uma coisa, há um ponto em seu coração, que parece estar escurecido pelo pecado, eu quero lhe perguntar, há um ponto no seu coração, que está escurecido pelo pecado, se há, agora é hora de se livrar, agora mesmo, se ainda resta misericórdia, porque depois as pessoas não conseguirão mais, se ainda resta misericórdia, é agora mesmo, eu espero que não seja, quer dizer, que não tenha terminado a misericórdia, eu espero que não esteja ali, porém, não parece que poderia ser, ouça o que o Espírito Santo disse no meio do povo, depois que terminei, tinha havido alguma profecia, é uma voz para você, se há, se você tem trevas na sua vida, não quer vir bem aqui, em volta do altar agora, enquanto nós continuamos a cantar, agora mesmo, se há uma mancha aí na sua alma, não há de ir mais, não há de ir mais, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vamos encerrando aqui, diz o profeta, a loucura da pregação salvo o perdido, a loucura da pregação salvo o perdido, é loucura, para o homem, é a sabedoria de Deus, está vendo? Deus é Espírito, e eu espero, em maneiras espirituais, seja, suas maravilhas a realizar, maneiras assombrosas, porém, nós somos humanos, somos finitos, nós não sabemos, somente consideramos, o que nós podemos ver, mais algo dentro de nós, quando você sai daqui deste lugar, se você nunca o tivesse visto em sua vida, nunca tivesse visto a luz do dia, você saberia que você passou aqui, passou deste lugar, para uma luz do sol, ou algo que estivesse quente, você poderia sentir o calor, se não houvesse sentido no seu corpo, para declarar, você saberia, ó, nenhum sentido da vista, para ver, nenhum meio para ver as árvores verdes, de ver a natureza, você não tivesse a visão, ninguém jamais o tivesse, você saberia que estaria na presença do sol, por causa do calor, seu sentimento lhe diria isto, você saberia, se eu tentasse lhe dizer, este é o sol, ele reflete, ele mostra, veja, você saberia, que ele estava ali, porque você, poderia senti-lo com seus sentimentos, está correto? quer dizer, ele disse, ainda que você não tivesse a visão, você pode sentir a presença dele, ele está presente, ele está aqui, ele é o mesmo Senhor Jesus, aleluia, que ele nos ajude, que ele nos abençoe, vamos nos colocar de pé, eu gostaria de cantar esse hino, 202, que diz, derrama sobre nós o teu espírito, é isso que precisamos, eu digo amados, mais do que conhecimento da mensagem, nós precisamos que o espírito, seja derramado sobre nós, 202, derrama sobre nós o teu espírito, como fizeste em Jerusalém, a tua greia, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também, a tua greia, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também, derrama sobre nós o teu espírito, como na casa do centurião, e dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão, e dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão, derrama sobre nós o teu espírito, e dá-nos hoje muitas conversões, oh, deixa-nos sentir poder celeste, e vivifica os nossos corações, oh, deixa-nos sentir poder celeste, e vivifica os nossos corações, derrama sobre nós o teu espírito, e aos que sofrem da tua proteção, a orar ficamos em amor unidos, para obter a prometida unção, a orar ficamos em amor unidos, para obter a prometida unção, desperta Jesus Cristo aos que dormem, como em profundo sono do jardim, como o peráce dos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim, como o peráce dos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim, com as nossas cabeças inclinadas, como disse o profeta, se você, com uma convicção profunda dessa mensagem, se você deseja, nesta manhã, tomar posição pelo Senhor, vir a Ele, com uma determinação, não é porque você vem ao altar que vai resolver, mas o altar é um testemunho de que você tomou uma posição, você pode dizer, eu fui ao altar e não aconteceu nada, porque você pensou que ia obter por ir ao altar, o ir ao altar deve ser uma demonstração de que você tomou uma posição. Agora, por que não tomar uma posição? Possivelmente não haja ninguém aqui para fazer isso, todos já fizeram, eu espero, que não tenha nenhuma mancha no seu coração, que você não tenha nenhuma condenação, isso é com você e Deus, é você sabendo que você realmente está vivendo uma vida no melhor que você pode, você está vivendo em comunhão com Deus. agora, se você não está, por que não reconhecer a palavra? Por que não tomar uma posição pelo Senhor? Talvez haja outros que estejam lá, na internet, estão acompanhando pela internet, e você pode fazer isto, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Oh, Deus te abençoe, meu irmão. Eu não tinha, na verdade eu não tinha te visto. Aqui está o irmão, o Deus te abençoe. Oh, aleluia! Eu estive visitando ele esta semana, até fui a pedido, né? Não sei se a esposa está ali? Ela não vem, ela está trabalhando, ela disse que não poderia vir, que hoje ela estaria de plantão, né? Mas ela quer tomar uma posição pelo Senhor também, né? Isso é muito bonito. Eu creio que, a misericórdia ainda está estendida. Ele disse que, alguém lhe convidou, disse, não vem aqui, tem culto aqui. E ele disse, não, eu sei onde é que é a minha igreja. Eu sei onde é que é. É muito importante, não que você não possa deixar e congregar em outro lugar, mas, você tem que ter um motivo para deixar de congregar, um motivo muito forte, para que você deixe o seu lugar, né? Que Deus te abençoe, meu irmão. Quero orar por ti. É muito bom te ver aqui. Ele está aqui para vocês que não estão vendo, em lágrimas aqui no altar. Pai Celestial, te agradeço pela vida do irmão Gabriel, te agradeço pelo seu lar, pelas suas crianças, sua esposa, que também quer tomar posição pelo Senhor. Que o Senhor receba, Pai, sua decisão, seu chamado, Pai, nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Toma nas tuas mãos, Pai, encha do teu Espírito, muda, Senhor, completamente a direção, que o gozo do Senhor esteja sobre a sua vida, que essas crianças, se houver ainda tempo, sejam criadas no caminho do Senhor. no nome do Senhor Jesus. Eu o coloco nas tuas mãos, Pai, crendo na graça do Senhor. No nome do Senhor Jesus. Eu oro pelo teu Filho, Pai. No nome do Senhor Jesus. Pai Celestial. Nome do Senhor Jesus. Eu oro por essa tua filha, Pai. Ela está aqui porque, certamente, ela quer estar completamente livre para o Senhor. Pronta para este momento final, para esta terceira etapa, quando entrar em ação, que será para a noiva. No nome de Jesus eu oro. Que o Senhor cele a sua fé, a sua vitória. Em nome de Jesus eu coloco nas tuas mãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai Santo. Bençoa a tua filha, Mãe Celestialmente. Coloco nas tuas mãos, ajuda ela. Ela está aqui como uma cristã, querendo estar melhor. Querendo estar preparada para esta hora. Quando a porta estiver fechada, e já ninguém mais poderá entrar. Eu oro por seus filhos, por sua família toda. Eu creio que todos estarão ali naquela hora. De alguma maneira o Senhor os trará. No nome de Jesus eu oro e suplico, Pai. Para a glória do teu nome, Pai. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Deus o abençoe. O que é isso?